Então, doutor Virgílio, eu não preciso ir para o hospital, preciso. Quando eu terminar de examinar, eu lhe digo. Ai, 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 doutor Virgílio. O senhor sabia, doutor Virgílio, que o Zé Carlos, ele morria de ciúmes do senhor? Toda vez que eu ia no seu consultório, eu tinha que chegar em casa e ele me obrigava a contar tudo, com detalhes. Ai. Bom, Natália, respira fundo. Respira. Ai, ai. Respira. Dói? Ai. Um pouquinho, só um pouquinho. Ai, ai. Vai, 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 vai. É, senhora, está tendo algum probleminha? Que probleminha? É, só fica calmo, eu vou dar uma verificada, já retorno. Não, mas que probleminha? Carlos, só pode ficar tranquilo. É que eu estou com pressa, senhor. Não, tudo bem. Pode ficar tranquilo, eu já volto. Eu, o que que é? Espera, espera aí. Espera aí. O que é isso? Eu sou um homem honesto, honrado. Eu sou um aposentado que trabalhou a vida inteira. Tudo isso pode até ser verdade, vovô. Mas os dólares que o senhor está tentando passar são falsos. Mas como é que eu ia saber? Esses dólares nem são meus? Ah, não. São de quem, então? É de alguém que pediu para eu trocar. E cadê essa pessoa? Está ali. Está. Oi? Não estou vendo ninguém. É, vovó. Dessa vez você está ferrado. Ai, meu Deus. Ai, coitado do velho. Foi em cana. E tudo por causa da Nazaré. Ai, meu pai. Os dólares eram falsos. Ela fez de propósito. Foi tudo um plano. Era para eu ser presa no lugar do seu Jacques. Desgraçada. Filha da... Mas, meu santo, é forte, Nazaré. E você vai me pagar. Eu tenho algo a dizer, explicar para você. Mas não garanto, porém. Que engraçada, eu serei dessa vez. Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá. Se você se porta como um homem, um homem. Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será? Vai ser esse caôte que tá ruim. Não dá. E se eu já vi, vi, venci. Deixa pra lá. Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim. Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim. Sem sorte no jogo. Feliz que o amor. Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor. Há 500 anos essa banca manda a vera. Abaixou a cabeça, já era. Então diz. Essa onda que tu tira. Corre! Essa marra que tu tens. Corre! Tira onda com ninguém. Corre! Corre, neguinho. Corre! Então vem. Devagar no miudinho. Então vem. Chega devagar no sol. Onde tem o amor. 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 Oi, Daiane. Oi, seu chato. A gente soube que a sua filhinha nasceu, né? E veio aqui fazer uma visitinha. Tem problema? Claro que não. Problema nenhum. Eu adoro quando alguém vem aqui conversar comigo. Já tem um tempão que ela não sai de casa. A gente só não veio antes porque tinha que dar um jeito de ser escondido de casa, né? Ô, Bianca. Ai. Pô, eu só falo besteira, cara. Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Eu sei que seu pai não gosta que vocês venham aqui. Mas tá legal. Vamos lá. Vamos entrando. Vamos. Ô, Daiane, lá dentro eu posso segurar o neném? Mas é claro. O tempo que você quiser. Vem, vamos. Vamos. Aí, ó. Pronto. Já troquei de roupa. Ai, deixa eu segurar ela um pouquinho? Ah, depois eu quero segurar ela também. Nada disso, Bruno. O menino não sabe segurar a criança recém-nascida, né? Ah, mas aprende, Bianca. Aprende, porque eu também era toda sem jeito no começo, agora eu já sei até trocar fralda. Ai, daiane. Tua bonequinha é muito linda. Mas é, mas dá um trabalho. Imagina. Eu ouvi vozes lá do quarto e imaginei que tivesse chegado visita. Como é que vão vocês? Vem. Bem, senhora. Bem, obrigada. Ô, Maile, eles trouxeram um presente grandão, viu? Ih, é mesmo, aí. Tá vendo? A empolgação foi tanta que a gente até esqueceu de entregar o presente. Aqui, ó. Vê se você vai gostar. Eu vou preparar um refresco pra vocês. Ah, vai sim. Pronto, Bianca. Agora sou eu. Nada disso, Bruno. Eu só fiquei um pouquinho. Ai, eu tô pegando. Faldas. É, descartáveis. Eu falei pra Bianca, esse aí vai ser o presente mais legal. Que vai usar mais, né? É legal. É, e não podia ter presente melhor e mais útil que esse, viu? Não é, Dayane? É, é assim. Obrigada, viu? A Carmen vai adorar. Tá. Que isso, posso?